Pé de pato mangalô três vezes. É como a gente tem o costume de afastar a má sorte, não é? Mas será que existe má sorte ou boa sorte? Porque quando a gente pensa na sorte, a gente imagina logo uma coisa que vem do nada, tipo um raio que cai na sua cabeça. No sentido literal, é má sorte, mas no figurativo é que fulano teve uma sorte grande. E muitas vezes essa palavra está associada ao destino. Porém, na minha opinião, destino não é essencialmente uma questão de sorte, mas de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. Eu acredito que a sorte é um binômio entre a preparação e a oportunidade. Muitas vezes a oportunidade aparece, mas você não está preparado. E isso pode ser má sorte. Às vezes você está preparado pra caramba, mas a oportunidade demora a chegar. Mas isso não pode fazer com que você jogue a toalha. Porque nada acontece por acaso. Há um significado por detrás de cada pequeno ato. Talvez não possa ser visto com clareza imediatamente, mas seluar antes que se passe muito tempo. Estar preparado para o inusitado, o imprevisível, o imponderável, tem que fazer parte do plano. Navegar pelo incerto te faz aprender com os erros e não ter medo das mudanças de curso. O destino. Porque, na maioria das vezes, é esse vento inesperado que você julgava ser má sorte que te leva para melhores oportunidades. Marcalmo, não faz bom marinheiro. Aliás, esse é o título de um livro sensacional do meu querido amigo, aventureiro, Max Fercondini, que foi lançado recentemente. você encontra numa livraria perto de você. Ou pede pela internet, você recebe em casa. E ele conta muitas histórias de como a sorte ou a falta dela te leva por mares nunca dantes navegados, mas cheios de surpresas e aprendizados. Portanto, aquilo que você pensou que não deu certo pode ser exatamente o que vai te favorecer mais para frente porque o seu futuro não depende do passado. E se a sua vida foi a melhor coisa que já te aconteceu, acredite, você tem mais sorte do que pode imaginar. Você ter nascido já é uma sorte grande porque, pensa bem, na corrida dos espermatozoides para fecundar um óvulo, você foi o que se deu bem. Ou seja, você já deu sorte na largada, já tem crédito na sua conta da vida. Aí você vai vivendo e por uma sorte danada ou por atenção ou cuidado que, na minha opinião, tem mais significado e valor, você tem saúde. Você está inteiro. E se perdeu alguma coisa pelo caminho, não importa. Estar vivo já é uma dádiva, uma sorte grande, porque todos os dias nós passamos por situações que poderiam ser terríveis. Mas, como diz a minha mãe, são livramentos. São pequenos milagres que acontecem o tempo todo e a gente nem percebe. Meu Deus, a vida é tão frágil. O ser humano é frágil comparado a outros animais. E se não fosse a sorte de a gente conseguir se organizar como gênero homo sapiens, de termos a capacidade de nos comunicar mais e melhor que outras espécies, de criar ferramentas, de ter cognição para trazer tanta inventividade, a gente não estava nem aqui hoje, pombas. E isso já é sorte. E como diz a música dos Titãs, O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Portanto ande, ande de cabeça erguida feito uma lagosta vencedora que a sorte é você que faz. E esteja preparado porque às vezes o que você pensou que era a má sorte pode ser uma grande oportunidade. Para vocês um anzol e um queijo, um abraço e um beijo e um buquê de trevo de quatro folhas até semana que vem aqui no nosso canal Nelson Freitas Oficial. A CIDADE NO BRASIL